Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar E na rede nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora, vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio, em meu peito vazio, vira-se a ninhar A saudade mata a gente morena, a saudade mata a gente morena A saudade mata a gente A saudade mata a gente morena, a saudade mata a gente morena, a saudade mata a gente morena A saudade mata a gente morena A saudade mata a gente morena, a saudade mata a gente morena, a saudade mata a gente Mas agora, meu Deus, vou-me embora, vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade mata a gente morena, a saudade mata a gente morena, a saudade mata a gente morena A saudade mata a gente morena, 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 a saudade mata a Pingado, pouco açúcar, louça fria, estou ali sentado Na terceira mesa, embaixo do retrato desgotado Do seu time que perdeu Era assim que antigamente a gente se entendia E se distraía Era conforto abessa, tudo sem pressa Meu cafezinho, quanto carinho Hoje em dia o cafezinho é café diferente Atomando tudo, um pé, tudo empurrando a gente Compra ficha, paga adiantado O açucareiro é disputado Vou viajar pro estrangeiro Talvez eu seja feliz tomando o nosso café Num café lá de Paris Vou viajar pro estrangeiro Talvez eu seja feliz tomando o nosso café Num café lá de Paris Zé me serve um cafezinho que seja pingado Pouco açúcar, louça fria, estou ali sentado Na terceira mesa, embaixo do retrato desgotado Do seu time que perdeu Era assim que antigamente a gente se entendia E se distraía Era conforto abessa, tudo sem pressa Meu cafezinho, quanto carinho Hoje em dia o cafezinho é café diferente Atomando tudo, um pé, tudo empurrando a gente Compra ficha, paga adiantado O açucareiro é disputado Vou viajar pro estrangeiro Talvez eu seja feliz tomando o nosso café Num café lá de Paris Ou viajar pro estrangeiro Talvez eu seja feliz tomando o nosso café Num café lá de Paris Ah, se eu pudesse te buscar sorrindo E lindo fosse o dia como um dia foi E indo neste lindo feito pra nós dois Pisando nisso tudo que se fez cansa Ah, se eu pudesse te mostrar as flores Que cantam suas cores pra amanhã que nasce Que cheiram no caminho como quem falasse As coisas mais bonitas pra amanhã de sol Ah, se eu pudesse no fim do caminho Achar nosso barquinho E levá-lo ao mar Ah, se eu pudesse toda poesia Ah, se eu pudesse sempre aquele dia Ah, se eu pudesse te encontrar serena Eu juro pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar Dizendo aquilo tudo quase sem falar Ah, se eu pudesse no fim do caminho A achar nosso barquinho A achar nosso barquinho E levá-lo ao mar Ah, se eu pudesse no fim do caminho Ai, se eu pudesse toda poesia Ai, se eu pudesse sempre aquele dia Ah, se eu pudesse te encontrar serena Eu juro pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar Dizendo aquilo tudo quase sem falar Mas pra quê? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra quê? Pra que serve essa onda que quebra E o vento da tarde? De que serve a tarde Inútil paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem Pelos caminhos Se o meu caminho Sozinho é nadar E o vento da tarde E o vento da tarde E o vento da tarde Música Ótido E o vento da tarde E o vento da tarde De que servem o vento da tarde Música Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem Pelos caminhos Se o meu caminho Sozinho É nada É nada É nada É nada Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já comei um cigarro em meio E na arinha não veio Como diz Leila Diniz O homem tem que ser durão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou embora Vou ler meu pasquim Se ela chegar e não me vê Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ler meu pasquim Se ela chegar e não me vê Sai correndo atrás de mim E aí Segura Siga E aí E aí E aí E aí E aí Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já comei o cigarro em meio E na arinha não vem Como diz Leila Diniz É, o homem tem segurão Se ela não chegar agora Não precisa chegar Mas eu vou embora Vou ler meu pasquim Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim É, mas eu vou embora Simbora! Vou ler meu pasquim Se ela chegar e não me ver Sai correndo atrás de mim Mas eu vou embora Vou ler meu pasquim Se ela chegar e não me ver É de manhã Vem o sol Vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caí Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento do céu, mas o vento do céu Ao vento alegre que me faz esta canção Quero que você me dê Amor que eu vou sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei Que chorei, que sofre, pois a nossa manhã Já me fez esquecer Música 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 Quero que você me dê a mão Que eu vou sair, que sonhei, que chorei, que sorri, pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Música Música Um cantinho e você Uma rede ao luar Uma vela a correr Num pedaço de mar Na paisagem Na paisagem tranquila Um sussurro e um beijo Depois Para nós dois Basta isso somente O que a gente não diz Para um quadro feliz Um sorriso, um olhar Um aperto de mão Todo um sonho a vibrar Numa linda canção Felicidade afinal Vive do pouco que tem Um cantinho Um cantinho e você E mais ninguém Felicidade afinal Felicidade afinal Vive do pouco que tem Um cantinho e você E mais ninguém Um cantinho e você Um cantinho e você E mais ninguém Preparei uma roda de samba Só pra ela Mas se ela não sambar Isso é problema dela Entreguei um palpito seguro Só pra ela Entreguei um palpito seguro Mas se ela não jogar Isso é problema dela Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada que dá pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Quem eu sou, o que devo fazer, o que eu não fiz Separei um pedaço de bolo só pra ela Mas se ela não provar, isso é problema dela Inventei na semana um domingo só pra ela Se ela for trabalhar, isso é problema dela Isso é problema dela Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada que dá pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Quem eu sou, o que devo fazer, o que eu não fiz Comprei roupa, sapato, sandália só pra ela Mas se ela não usar, isso é problema dela Aluguei uma roda gigante só pra ela Mas se ela não rodar, isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema só dela Problema dela Isso é problema só dela O vale em flor, a ponte, o rio cantando, o sol banhando a estrada, frases de amor. Oh, Laura, um sorriso de criança, Laura, nos cabelos uma flor. Oh, Laura, como é linda a vida. E dá olá, como é grande o amor. Oh, Laura, que é da rosa dos cadeiros? Oh, Laura, que é do vale sempre em flor. Oh, Laura, que é do teu sorriso? Oh, Laura, que é do nosso amor. Oh, Laura, que é do meu amor. Oh, Laura, que é do meu amor. Você. 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 Todos. Sou. Então. Você. Eu. 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 A minha. Ioihira. Eu. Meio. Fez. E. Com um dia de sol e perdão, com a paz e o olhar que veio então. E o samba que canta feliz, e faz da tristeza o que eu não fiz. Esse alegria meu samba tens, tem ela que todos têm. É que o negro sonhou também, com um dia de sol e perdão, com a paz e o olhar que veio então. E o samba que canta feliz, e faz da tristeza o que eu não fiz. Ó Dick, fala Lúcia. Arranjei de novo amor no Leblon, que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena amar é tão bom. Tão bom. Ô Lúcio. Fala meu irmão. Ela tem o nariz levantado. Tem. Os olhos verdinhos. É mesmo. Bastante puxados. Moduro. Ah, cabelo castanho, né? É, e uma pinta do lado. Ah, pinta. Ela é minha, Tereza da praia. Não pode ser. Se ela é tua, é minha também. Não pode ser. O verão passou todo comigo. É, mas o inverno pergunta com quem. Então vamos, a Tereza na praia, deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Tereza da praia. Não é de ninguém. Não pode ser tua. Nem tua também. Tá legal. Ela é minha, Tereza da praia. Se ela é tua, é minha também. Pode ser, meu querido. O verão passou todo comigo. É, mas o inverno se esquentou com o tempo. Então vamos, a Tereza na praia, deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Tereza da praia. Não é de ninguém. Não pode ser tua. Nem tua também. O que é que há? O que é que tem? Tereza da praia. Não é de ninguém. Tereza da praia, deixar, aos beijos do sol e abraços 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 do sol. Tereza da praia. Tereza da praia, deixar, aos beijos do sol e abraços do sol e abraços do sol e abraços do sol e abraços do sol. Tereza da praia, deixar, aos beijos do sol e abraços 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 do sol e Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu Pernal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sal Rio, serras de viluto Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia Alegre como a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e lua É sol, é sal, é sul São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio O meu rio é lua Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e lua É sol, é sal, é sul São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio É sal, é sal, é sal Obrigado.